Médicos revelam verdade cruel sobre doença de Bolsonaro e descartam morte foto barra montagem. UOL barra Facebook Fernando B. Nesta quinta-feira, 7 de fevereiro, o Hospital Albert Einstein chocou alguns eleitores do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Em um boletim médico divulgado, especialistas confirmaram que um exame confirmou que Bolsonaro está com uma pneumonia. A notícia preocupante acabou virando o alvo de comentários maliciosos na internet. O jornal O Globo, no entanto, ouviu especialistas para tentar entender a real gravidade do problema do presidente. Especialistas confirmam que mal de Bolsonaro é raro, mas facilmente curável, negando possibilidade de morte o quadro de pneumonia apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo especialistas consultados pelo Globo, não é comum em pacientes que passaram por cirurgias como a dele, a reversão da colostomia. Mas, se tratado precocemente, tende a evoluir bem, apesar de estender o tempo de internação, dizem profissionais ligados às áreas de tratamento intensivo e de gastroenterologia. Sendo assim, apesar de toda a preocupação que o assunto gera em eleitores do presidente, as chances de morte em casos como esse são muito raras. Além de uma pneumonia, no entanto, Bolsonaro teve febre durante o dia e trata uma infecção intestinal. A infecção foi descoberta pouco depois de Jair passar pela cirurgia de reversão de colostomia. Para tratar a infecção, os especialistas estão ministrando antibióticos no presidente. Ele também teve visitas proibidas. Apenas parentes próximos têm acesso a Jair, como o seu filho, Eduardo Bolsonaro. Ele disse que o presidente está bem e disposto. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.